E vamos embora para mais um Fast Games, onde eu irei testar para você um game nunca visto aqui em 5 minutos. Isso mesmo que você viu, será que dá tempo de testar? Dá tempo de jogar? Não sei, mas o meu objetivo é tentar fazer você baixar o jogo, ou não também, né? Esse é o desafio, os 5 minutos mais desafiantes da sua vida. Lembra da época da Lan House que você tinha um real para jogar meia horinha e depois cortava a sua energia? Então, aqui você não tem nem isso. E o primeiro jogo da noite é o nosso Shelter Edge, que está lá na App Games, peguem antes que ele suma para sempre. E vamos de gameplay, vamos jogar aqui, vamos ver como é que é o joguinho, sobrevivência na área, sobrevivência, vamos ver como é que é espaço. É isso, dificuldade normal, logo normal, avança, vamos embora. Sim, Shelter Edge é a família, você pode escolher a sua família, tá bom. Jané, corajoso, sexo de pele, tem que mexer com a cor de pele, muito, muito, muito bonito, gostei. Aqui temos a Tiane, segunda pessoa da família, tá bom, temos dois projeitores, gostei bastante de Tiane. Aqui temos uma criança, Henry, que é um sono pesado, muito bom. E aqui temos a Stephanie, pouco voraz, eu não sei o que é voraz. Tutorial, claro, que era um tutorial. Tinha um peixe ali, cara, eu nem vi o peixe. Mas eu quero, né? Chegamos no joguinho, temos aqui, sobrevivência, né? Como o nome também já diz, é algo que é um bunker, né? Sobrevivência ali. Temos ali as quatro pessoinhas. Os barulhos são bem altos, então se tiver um bicho aqui, eu vou começar a estar com certeza. Pra pegar o abrigo, uma vulcussor até o canto, tá bom. A gente tá fazendo isso aqui já, beleza. Dá uma olhada aos redores, tá? Tem um bagulho aqui embaixo. Lá fora, bem bonito, bem roxo. Tá bom, você faz o que? Dá uma olhada, dá uma olhada já, dá uma olhada. Tá, tá. Abastece o gerador com combustível. Como é que abastece? Bota o direito, adicionar combustível. Jane, Jane vai lá adicionar a energia. Bora, Jane, que daí tem pouco tempo, né, velho? Aí, ligou a luzinha. Beleza. O membro da família selecionado, faz a missão, tá bom. Beleza. Você pode clicar em outro? Como é o clipe em outro? Opa, clique em outro, pronto. Conserto o gerador, então, outro ali, conserto o gerador. Trabalhei em equipe, né? Esse ícone será exibido nos exes que tem que consertar, beleza. Se eu já não ir pra tarefa, você beba água. Bebe água. Vou beber água ali, ó, aqui tem a nossa água. Sede. Eu acho que quanto maior a sede, acho que pior, né? É isso mesmo. Boa sorte, pessoal. Se eu for mais sobreviver, use o rádio para preparar a expedição. Para expandir o abrigo, use essa bancada aqui. Beleza. Então, eu posso clicar aqui, eu ando, né? Criancinha. 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 Janel. Vamos ver. A gente tem beber água. Tem comida. Onde tem comida? Pachada pequena para armazenar coisa. O que é isso aqui? Dispensar comida. Comida. O que mais tem? Dormir. Não tem onde dormir, não. Vamos preparar as coisas básicas, né? Então, todos os itens. Você pode construir aqui. Não, se tem o carro. O que é que construiu aqui? Onde é que é de dormir aqui? Dormir saco. O que é isso aqui? Cimento, cimento. Saco de dormir, pronto. Saco de dormir. O que é isso, cara? Parece um defunto. Vou pegar aqui. Vou dar o saco de dormir aqui. Você pode... A maioria de trabalho é um membro. Os trabalhos parecem... Tá. Tá, então, beleza. Posso ir com outra pessoa? Vamos ganhar tempo, né? Vamos ganhar tempo. Outra cama. Tem quatro pessoas, oito quatro camas. Rapaz, onde eu vou enfiar essa cama? Bacana que não dá, velho. Não queria dormir mesmo. O que mais a gente precisa? Banheiro. Tem banheiro? Eu acho que não. Então, atrás de banheiro. Produzir item. Seminidade de balde. Beleza. Acho que eu vou fazer uma privada. Vou fazer aqui embaixo, né? Vai ficar mais safe. Tempo que eu vou colocar. Coloca um cantinho aí. Eu vou desenvolver objeto. Depois... Tá, depois eu posso mover. Beleza. O que mais? Então, eu tenho um carrinho lá fora. E a criançada faz o quê? Chuveiro. Como é que eu tomo banho aqui? Deixa eu ver o tempo. Dá tempo ainda. Dá o tempo de analisar. Expedição aqui. Expedição. Rádio de transmissão é isso aqui, ó. Para a expedição. Sair em expedição permite que os membros do abrigo vá escolher a terra. Tá. Para explorar, né? Então, meio que eu vou... Tem os atributos. Tem a experiência que eu vou ganhar. Tem força, inteligência. Legal. Próxima pessoa. Ninguém. Você pode explorar. Porque não pode ter nada. Então, aqui a gente pode explorar, né? Tá. Tipo, aqui joguinhos do celular, né? De sobrevivência. Igreja. Não é igreja? Não é igreja lá. Escolha equipamento. Máscara de gás. Tem a ver com um monte de coisa, né? Que interessante. Tem arma. Carvão, dobradiça, nylon, prego, cano. Sabe que cano é uma arma? Cano de metal pode ser usado como arma. Obrigado pela dica, amigo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é só, né? Tem roupa, né? Tudo pronto para viagem. Tudo pronto. Ó, a máscara parece um pássaro. Vambora. Enquanto você é outra, trabalha. Vamos ver o que acontece, né? Tem dia 1, né? Dia 1 aqui. Acho que acelera o tempo. É isso mesmo. E tem o pé vazou. Foi de Beyzen. Ó, tem duas crianças. E aqui, praça Diane. Já tem xixizeiro. Tem caminha. Bem interessante, né? Na real dos tempos. Alguém está tentando fazer contato com o Rod. Eita. E o segundo game da noite é o nosso Nio. Ou Nio, não sei o que você pode falar. Também na Epic Games você pode pegar lá de graça. Corre antes que suma. Ah, mas meu PC não roda. Cara, pega de graça. Ah, mas meu PC... De graça, cara. Pega. E vamos embora de gameplay. Nesse instante, zapula, pula, pula, moço, pula. Que nós temos pouco tempo. Meu Deus, meu Deus. Tá. A torre de Londres é uma fortaleza de Londres. Rei Guilherme. Rei Guilherme é muito rei da Londres. Vocês viram que ele é rei de Londres. Uma chuva muito bonita. Bela chuva. Peladão. Abril de 1500. Torre de Londres com rei Guilherme. O que é isso? Saiu uma butterfly de mim, velho. Vamos embora. O que eu abro aqui? A porta. Tá trancada. Falei, tia. Qual é a tua? Qual é, tia? Aqui, bate aqui. Chuta aqui. Eita! Tem um modo Naruto. Aparece quebrado. Vamos arrumar a parede na bala. Toma. Tem um caveirão morto? Vou procurar. Procurei. Beleza, gente. Cadê o cara? Cadê o cara ali? Dá pra ele fugir aqui? Como ele foge aqui? Tem que fugir, né? Tem um balbo dourado aqui, brilhando, bonito. Peguei umas florzinhas. Peguei o quê? Espada, bastardo. Opa! Opa, peguei a espada. Como é que eu equipo aqui? Opa, espadinha já equipada. Peguei um pezinho também. Uma chuteira boa. Vambora, ó. Chuteira. Fala assim, ó. Eu sou o chefe aqui, ó. O seu turno, moço. É, os botões são padrão de jogos, tipo assim. Poxa, tá lambendo a espada, moço. Que isso? Como é que defende? Morri! Toma, amigão. Eu sei defesa também. Chave das masmorras. Chave das masmorras. Aí o cara chuta o amigo, ó. Chuta o defunto. Padrão. Eita, corre. Tem aqui o quê? Tem nada aqui. Tem nada. Vai, corre. Ah, tá. Tem onde eu tava. Aqui tem outro boy e magia. Pega o boy. Aqui, defende aqui. Obrigado. Obrigado. Me ensina a defender, amigo. Você é um grande amigo. Corre pra cá. Corre pra lá. Sai voado aí. Sobe a montanha. Opa, baúzão. O que é? Remédio. Eu perdi pra equipar remédio. Remédio atalho. Atalho remédio. Tá, remédio atalhado. Como é que uso remédio? Ah, tô com muita vida. Baú escondido, padrão. E o casaco. Casacão aqui. Opa, errei. Casacão. Vamos pegar a espada. É a mesma coisa que a minha. Tem aqui que é um casaco. Como, moleque? Casaco, realeza? Com licença, galera. Estou brilhando. Corre, amigo. Tem pouco tempo. Corre, amigo. Tem pouco tempo, velho. Olha a galera. Opa, duas galeras. Olha o amigão. Olha o tapa. Defendeu. Tomou. Eita, poxa. Que tiro é esse, amigo? Peguei uma preda. Gostou da defesa? Toma. Foi de base, amigo. Vem com seu arquinho e flecha pra cá. Toma. E é facado no bucho. Vai de amansão dos caras. Eita, cara. Calma aí, amigão. Correu? Tá se imando. Toma. Errou? Também errei também. Então, tamo junto. Virou pó. Virou pó. O outro nem viu, velho. Meu amigo. Vou pegar aqui a coisa. Tem que ir ao... Calça, calça. É bom. Esse frio chovendo? Ó. Ó. Toma, samuraizão. Quando completo. Amigo, você é cego? Seu irmão morreu ali, você nem viu. Tem que ir na estamina ali, ó. A estaminazinha ali, ó. Moço, não tem tempo pra brincar, não. Não tem tempo, não. Desculpa, velho. Não tem tempo, não, velho. Desculpa aí. Deixa eu ver o que tem pra cá. Tá a porta fechada. Vou colocar a mão no bolso, velho. Acho que tá com o celular no bolso. Sobe, 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 sobe. Merca a câmera. Bugha a câmera, buga a câmera. Calma aí, tem coisa aqui. Que isso, velho? Me deu um pombo, velho. Esse pombo aí quebrou na gente. Orei. Enchi meu life. Será que é save point? Acho que é save point. Orei, enchi meu life. Opa, amigão. Beleza? Calma. Nem viu, hein, velho. Nem viu, né? Defendeu? Ó o outro ali. Ah, são cegos, velho. Corre, corre. Tá sem manã. Toma, amigão. Fica com Deus aí. Fica com Deus. Toma aí, fica com Deus, né? O que é isso que entra em mim? Essas moedas? É dinheiro? Meu Deus, o tempo tá acabando. Gente, tô tentando, gente. Peguei um baú. Baú tem o quê? Então, peguei uma machadão. Arma secundária, né? Já vi aqui. Arma secundária. Vamos testar a machadão na cara de fogado. Mudar arma de corpo, RP. Que errei aqui. É, cara, não sei. Abra pauta aí. Vamos ver o que adentroou. Game over.